Espaço de criatividade, né? Muita troca com outras culturas, uma visão global possibilita o aluno a pensar fora da caixa, a ir além do convencional. Essa estrutura que tem deixa você mais próximo do mercado mesmo. Você medir aquilo para que dê certo e funcione exato o planejamento. Na FAP é assim, é teoria com prática, é empreendedorismo, é internacionalização e é contato com o mercado. Estimulado para a água. Realize.